Quem assina o nível Patreon no Letterboxd tem uma função muito legal. Você pode escolher qual pôster do filme você quiser. Eu vou clicar aqui na lista de favoritos, no Lost in Translation, aqui no filme. Vou entrar no filme. Aqui embaixo tem um sinalzinho de mais aqui, verde, né? Eu clico nele, aparecem aqui as opções, né? E uma delas que vocês estão vendo aqui, ó, Change Poster, mudar o pôster. Clico nela. Ele vai carregar aqui vários pôsteres diferentes. E se eu quiser outro pôster, né, que fica exibido aqui no meu Letterboxd, é só colocar. Escolhi ali o primeiro. Reset Poster. E pronto, agora o pôster que aparece ali é o Bill Murray e isso aparece para todo mundo. É bem legal.